Olá, nós somos os Two Packers, fomos convidados pelo The Osset Crowd a vir para Vagathor, para fazer um vídeo promocional para eles, mas antes vamos-vos mostrar o que nós andámos a fazer. Vigamos aqui visitar o Forte de Chapora, junto a Vagathor Beach, podem ver a praia ali em baixo. Assim, a subida custa um bocado, mas também não é nada especial, são 5 minutos a subir. A entrada é gratuita, o Forte também já está muito degradado, já não dá para ver muita coisa. Dá para ver umas muralhas, mas a vista é fantástica para umas fotos e para simplesmente apreciar a paisagem e o oceano. Hvala visitar! Tchau, tchau! Se inscreva-se no canal! Aqui fica o vídeo promocional que fizemos para o hostel. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.